Ninguém muda as coisas parado, sem atitude. Ninguém muda sem conhecer de verdade o que precisa ser mudado. A mudança exige vontade e compromisso. Somos uma terra de diferentes realidades e desafios. Para mudar um passado de desigualdades, não adianta ficar parado na capital. É por isso que o governo de Minas Gerais estimula a participação popular e a regionalização para fazer um Estado mais inclusivo e justo. É preciso ouvir as pessoas. E em menos de cinco meses, o governo já deu exemplos da força da participação e do trabalho sério. Na educação, ouviu os professores e firmou um acordo histórico para pagar o piso nacional. Em parceria com o setor produtivo, está preparando um dos maiores planos de concessão de rodovias do Brasil. O governo está arrumando a casa, ajustando as contas e abrindo um novo futuro para todos os mineiros. E agora, dá mais um grande passo para uma Minas Gerais mais justa. Os fóruns regionais. Com eles, os mineiros poderão participar diretamente da construção de políticas públicas para as suas regiões. Afinal, ninguém melhor do que você para decidir as prioridades da sua cidade e em torno. Serão 17 regiões ou territórios do desenvolvimento onde os fóruns vão acontecer. Participe e seja parte de um novo futuro de Minas Gerais. Participação. Esse é o caminho para fazer uma Minas Gerais mais justa e integrada. Fóruns regionais. Por todo o Estado. Com todos os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais.